J.B.F.M. apresenta Márcia Peltier Entrevista Olá, eu sou Márcia Peltier, estou aqui na rádio J.B.F.M. para um novo encontro com vocês no Márcia Peltier Entrevista. Eu converso hoje com uma das maiores educadoras brasileiras, com vários livros publicados sobre educação, família e sociedade, a professora e escritora Tânia Zaguri. Tânia, o que faltou a esses pais ensinarem aos filhos? Eles não aprenderam a se doar como os pais se doaram para eles. Então, esse é o problema e, de certa forma, eu já havia alertado para isso nos meus outros livros, mostrando, olha gente, da maneira que a gente educa é que nossos filhos crescem. Se você protege demais, eles se tornam super protegidos, ou seja, eles acham que eles têm direito a receber tudo, né? E não olham que o pai também pode querer uma retribuição, e veja que eu não estou falando em nada físico nem de dinheiro, estou falando a retribuição afetiva, o, digamos, o cuidado, ah, não, vou ligar para minha mãe para saber como ela está. Então, o que a gente vê hoje é a pessoa que tem 50, 60 anos, ainda cuida dos seus filhos, netos e até dos seus pais. Eu sou Márcia Peltier e amanhã estou de volta com a professora e escritora Tânia Zaguri.